O Banco de Moçambique deliberou a redução dos coeficientes de reservas obrigatórias em moeda nacional e estrangeira, à medida que visa minimizar os impactos financeiros do novo coronavírus. Reoperamos a peça de reportagem que dá conta que o Banco de Moçambique deliberou a redução dos coeficientes de reservas obrigatórias em moeda nacional e estrangeira. Esta medida visa minimizar os impactos financeiros do Covid-19. O coeficiente de reservas obrigatórias para depósitos de moeda nacional passa para 11,50% e a moeda estrangeira para 34,50%, com efeitos a partir de 7 de setembro próximo. Trata-se de uma redução em 150 pontos base. Ou seja, os bancos comerciais passam a pagar menos ao regulador por cada depósito de seus clientes, ficando assim com maior capacidade de colocar dinheiro na economia. A deliberação foi apresentada esta segunda-feira pelo Banco de Moçambique após uma sessão extraordinária do Conselho de Administração do Banco Central. Esta decisão visa libertar liquidez para o sistema bancário enfrentar com maior resiliência os riscos crescentes decorrentes dos impactos macroeconômicos do Covid-19. Lé-se no comunicado do Banco Central enviado a STV. O Conselho de Administração do Banco de Moçambique considera ainda que as perspectivas de inflação para médio prazos continuam favoráveis. Porém, o agravamento do risco da pandemia do Covid-19 exige que o sistema financeiro esteja suficientemente preparado, com liquidez necessária, para dar resposta célere aos possíveis efeitos negativos. Em comunicado separado, o Banco Central informa que desmantelou mais uma instituição ilegal. Trata-se da Bank Invest, representada por acélio Carlos Divan, que vinha praticando atividades reservadas a instituições de crédito sem autorização. As referidas operações consistiam na recepção de fundos do público, sob forma de investimentos em meticais, mediante a celebração de contratos, com a promessa de remuneração a taxas de juros que variam de 3% a 50%. O Covid-19 obrigou o adiamento da visita de uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional Amapute, que estava agendada para a segunda quinzena deste mês, com vista ao início de negociações da retoma do financiamento direto ao orçamento do Estado moçambicano. Um contratempo às aspirações do governo moçambicano, que se vê privado de fundos terras ao orçamento do Estado, desde abril de 2016, à altura em que os principais doadores suspenderam apoio na sequência do escândalo à dívida pública. No passado mês de fevereiro, o Fundo Monetário Internacional recebeu um pedido formal do executivo de Maputo para o início das discussões de volta de uma possível retoma ao financiamento. Os encontros tinham sido agendados para a segunda quinzena de março, mas devido ao surdo do Covid-19, foram adiados. No seu tempo e até à distância, essas conversas vão continuar e assim que possível, quando esse embargo for levantado, tenho certeza que a equipa técnica voltará ao país e discutirá, continuará essas discussões sobre um novo programa financeiro ou não, aquele que Moçambique e os técnicos possam realmente acordar no seu bom tempo. Entretanto, o representante residente do FMI Moçambique prevê um desfecho favorável para o governo de Felipe Nunes. Eu acho que as possibilidades são boas, nós sempre estamos discutindo sobre isso e é difícil adiantar, porque as missões são importantes, as conversas são importantes, mas eu acredito que as possibilidades são muito boas e eu estou, como nós dizemos sempre, razoavelmente otimista. Ari Eisen falava à imprensa em Maputo, à margem do lançamento do manual sobre projeções macroeconômicas em Moçambique, instrumento que servirá de base para a melhoria da planificação orçamental. Já a ministra do Trabalho e Segurança Social diz que os trabalhadores dos setores público e privado, com sinais ou sintomas de gripe, devem ser dispensados para evitar a contaminação e não devem ser descontados o seu salário. É mesmo no âmbito da expansão pelo mundo do Covid-19, também conhecido por novo coronavírus, que Moçambique começa a intensificar as medidas de prevenção. Precisamos todos nós. Esta segunda-feira, a ministra do Trabalho e Segurança Social disse à STV que, para evitar a propagação da pandemia, o setor que dirige já está a tomar medidas. O trabalhador moçambicano, qualquer trabalhador, neste caso moçambicano, que estiver com gripes, nós vamos orientar a todos os empregadores, a todas as instituições, caso tenhamos alguém com sinais de gripe, naturalmente, ser dispensado dos serviços, que é para poder não contaminar o próximo. Não tem que dizer que é porque é trabalhador, privado, de estar num privado. Este privado é moçambicano, é um ser humano e deve respeitar naturalmente a todos os outros colegas que são seus colaboradores trabalhadores. Os patrões e trabalhadores vão reunir-se com o governo para estudar mecanismos de compensação aos trabalhadores ausentes dos seus postos de trabalho em caso de gripe. Vamos discutir este assunto e aí adotarmos medidas. Estanto lá presentes os trabalhadores, empregadores e o governo, eu acreditamos que vamos tomar uma decisão que não leve que este trabalhador possa ser descontado. E, aliás, a questão de prevenção é a melhor medida. Até este domingo, a vizinha África do Sul, que tem muita mão de obra moçambicana nas minas, já reportava cerca de 60 casos do Covid-19. Portanto, esta medida é mediante a apresentação de documentos hospitalares que confirmam que o trabalhador está com gripe. Enquanto isso, a CTA está a realizar um estudo com vista a mostrar o impacto do Covid-19 nas empresas. Agostinho Vuma não tem dúvidas que a pandemia já está a afetar negativamente a economia nacional. O estudo que está a ser liderado pelo setor empresarial vai ter a chancela do governo antes da sua divulgação, que, segundo Agostinho Vuma, será em breve. A certeza que tem o homem forte da CTA é que existe já um impacto negativo e, com medidas anunciadas pelo presidente da República, as empresas terão de apertar o cinto. Somos a entidade que organiza o evento de massa e temos que reduzir, tem que começar mesmo pela CTA e, começando pela nossa organização, temos que fazer descer aos nossos membros e até às empresas para reduzir o número de eventos. Sabe que, também, do lado de fora tem muitos eventos, outras missões que nós íamos fazer e que já estão canceladas. O impacto do Covid-19 estender-se a, até mesmo, a disponibilidade de comida, sem falar da consequente subida de preços. Não haja dúvidas que os efeitos desta pandemia serão desastrosos na economia e é por isso que estamos a trabalhar para assegurar o estoque, seja medicamentos a fim, mas também o estoque do ponto de vista de produtos alimentares e também trabalhar com todo um conjunto do setor comercial, nossos empresários para controlarmos os preços. Moçambique é um país que tem o seu sustento baseado, essencialmente, nas importações de países já afetados pelo Covid-19. O Grupo Soico decidiu alterar a programação, limitar viagens aos seus colaboradores e introduzir medidas preventivas para evitar a propagação do novo coronavírus. Essas medidas irão vigorar até que a situação de alerta máximo fique controlada. Face à pandemia do coronavírus Covid-19, o Conselho da Administração do Grupo Soico reuniu em sessão extraordinária, tendo tomado três principais decisões. introduzir medidas de prevenção, alterar o formato dos seus programas e limitar viagens aos colaboradores. De acordo com o CEO do Grupo Jeremias Lang, as medidas visam preservar a vida de todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuem para a veiculação diária dos programas aos seus leitores, ouvintes e telespectadores, com atualidade e qualidade. Todas as pessoas que nos vieram visitar aqui, que vieram nas instalações do Grupo Soico, incluindo os nossos colaboradores, vão então ter que adotar medidas preventivas de desinfecção das mãos, de acordo com as recomendações das autoridades. Esta é a primeira medida. A segunda medida, também ainda com foco interno, tem a ver com a restrição de viagens, portanto, a sua suspensão, mais exatamente, suspensão de viagens para os países, sobretudo, que tem ocorrência do coronavírus e ainda desaconselhar os colaboradores nossos, mesmo nas viagens a título particular, portanto, para que não o façam para países que estão, nesta altura, a viver situações críticas do coronavírus. Nos programas como, por exemplo, o Fama Show, o grupo fala de novas abordagens. Vamos limitar o número de convidados a estar nos nossos programas, nós temos um programa que é o Isto Show, que tem plateia, tem muitos convidados, é um dos programas visados, portanto, vai ter que redimensionar, portanto, a forma como faz, com poucos convidados, até que a situação esclareça. Igualmente o Fama Show, como sabem, nós temos estado a fazer a preparação do lançamento do Fama Show, já tínhamos os castings agendados para o próximo fim de semana, portanto, 21 e 22, sábado e domingo, não vamos fazer nos moldes em que tínhamos planeado, que era chamar os cerca de mil concorrentes que se inscreveram na cidade do Maputo para irem fazer o casting, não vamos fazer, portanto, vamos fazer o casting para todos os vídeos, como a equipa do Juro vai reunir numa sala e escolhe os melhores, portanto, não era este o caminho que nós queríamos fazer, mas é o caminho que as substâncias nos obrigam a seguir. Igualmente, ao nível das galas do Fama Show, vamos fazer grandes mudanças, portanto, não vamos fazer galas com o público, gostaríamos de trazer aquele espetáculo, aquele que caracteriza o fama com o público e tudo, mas não vamos fazer, portanto, vamos fazer como um programa mais de televisão, de estúdio, muito restrito. As pessoas, portanto, vão esperar para vir para a televisão o programa e não para verem no terreno, portanto, onde ele é gravado. Estas decisões surgem na sequência do alerta máximo anunciado recentemente pelas autoridades governamentais moçambicanas devido à pandemia do Covid-19. No Jengban, são notórias as consequências do Covid-19 no setor do turismo. Turistas estrangeiros cancelaram todas as reservas feitas em Vila Ancula até dezembro deste ano. Jengban tem os melhores destinos turísticos de África e recebe uma média de 200 mil turistas por ano, mas devido à pandemia do Covid-19, o cenário para 2020 pode mudar. Em Vila Ancula, por exemplo, a doença forçou os turistas estrangeiros a cancelar todas as reservas feitas desde a Páscoa até dezembro. Nós já começamos a receber informações com a Associação de Turismo de vários cancelamentos que têm acontecido a nível dos empreendimentos hoteleiros. Nas últimas 48 horas, praticamente todas as reservas até dezembro foram canceladas. Isto, portanto, implicou uma queda acentuada da porcentagem da ocupação. Para todos que estavam entre 70% a 80%, passaram para 10% a 20%. Face ao cancelamento, os operadores turísticos começam a acumular prejuízos que vão afetar toda a cadeia de valor. Muitos deles estão a pedir os reembolsos. Em condições normais, não se reembolsa, mas como se trata de motivo de força maior e não é uma questão de interesse pessoal, mas sim força maior, nós, portanto, em conversa com os operadores turísticos, já conciliamos que procedessem à devolução ou então que tentem convencer a estes clientes, estes turistas que tinham planeado as suas viagens de agora até dezembro, que eles possam, se calhar, remarcar para a partir do próximo ano. Apesar da crise, Yassina Mogi diz que não é tempo para desespero. Os moçambicanos também não podem entrar na Europa, também não podem ir à Ásia, não podem agora também ir aos Estados Unidos, mas também querem viajar. Então, eu penso que este é o momento de capitalizarmos ainda mais o nosso turismo doméstico. Temos o melhor produto da região, então este é o momento de nós capitalizarmos ainda mais este nosso produto turístico. Sabemos sim que é um momento muito difícil, mas já estamos a trabalhar. A Assembleia da República vai adotar medidas extraordinárias para responder aos desafios impostos pelo coronavírus. Uma comissão interna está a trabalhar para definir as medidas a serem aplicadas a partir da próxima semana. A partir de quarta-feira da próxima semana, o Parlamento vai reunir na sua primeira sessão plenária ordinária da nona legislatura. No meio de medidas restritivas impostas pelo governo, face à emergência sanitária do Covid-19, o Parlamento diz que vai aderir às recomendações. A Assembleia da República já convocou a sessão e a sessão vai ter lugar nas datas previstas. Sobre esta questão que coloca concretamente, vai se cumprir estritamente com aquilo que foi a orientação do Sr. Presidente da República, neste caso com a orientação do governo e das entidades de saúde competentes. Dentre as medidas determinadas pelo Executivo, consta o limite do número de pessoas que devem juntar-se no mesmo espaço. E porque as sessões plenárias chegam a contar com mais de 300 pessoas, número acima do estabelecido pelo governo, medidas extraordinárias deverão ser adotadas para responder às recomendações. Há um trabalho interno que está sendo feito para ver-se como é que a sessão será organizada em matérias ou em termos de participantes e também em termos dos cuidados a nível interno a se ter com esta questão de saúde. Nesta segunda-feira, a Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, recebeu os Presidentes das Assembleias Provinciais no encontro de cortesia que serviu para traçar perspectivas da cooperação institucional. A Primeira-Dama da República, Isaronhus, disse que é preocupante à propagação do Covid-19 e apela a mulher moçambicana a envolver-se na disseminação de mensagens de prevenção nas comunidades. Moçambique assinala esta segunda-feira 47 anos da criação da Organização da Mulher Moçambicana, OMM, que tem a sua celebração anual a cada 7 de abril. Foi por esse motivo que várias mulheres juntaram-se na manhã desta segunda-feira na Praça da OMM na cidade de Maputo, onde a Presidente da Agremiação, Isaura Ferranhoce, depositou uma coroa de flores em homenagem à mulher moçambicana. Porque o coronavírus está na ordem do dia, a Primeira-Dama dispensou a saltação pelo aperto de mãos, como tem sido habitual em eventos destes, e só fez vénia aos presentes a uma distância de um metro. É que nós estamos a ver um momento preocupante, um momento difícil, da expansão global da pandemia do coronavírus. Eu gostaria neste momento de apelar a todas as mulheres moçambicanas para mais uma vez fazermos a nossa solidariedade para com as comunidades, a sociedade, mobilizando, divulgando as mensagens, orientações do nosso governo, do Ministério da Saúde, para a prevenção desta pandemia. A lavagem das mãos com água e sabão ou cinza, o uso de desinfeitante, máscaras, evitar estar em aglomerados, manter a distância de no mínimo um metro, evitar apertos de mãos e dar beijinhos no ato de saudação, são apontadas pelas autoridades de saúde como sendo medidas de prevenção contra o coronavírus. Estão reforçadas as medidas de segurança sanitária no aeroporto de Nampula. Dois passageiros chineses e dos de Joanesburgo serão monitorados durante 14 dias. Este é o momento em que o pessoal de saúde, posicionado no aeroporto internacional de Nampula, prepara-se para receber os passageiros de um voo comercial que liga diretamente à cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e à cidade de Nampula, no norte de Moçambique. Vestidos a rigor, munidos da máquina de medição da temperatura do corpo, via laser, os técnicos posicionam-se juntamente com o pessoal da migração. Vem, vindo, está a ver base? Está a ver direto, 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 direto. Não, não, direto, direto. Direto, direto. O teste é rápido e acontece a uma distância mínima de separação. O ambiente é descontraído e os passageiros colaboram com as autoridades nacionais. Por vezes, aquela chamada de atenção para a tomada de medidas de prevenção por parte dos passageiros que não usam a máscara, ainda que, por enquanto, não seja obrigatório. Entretanto, dois passageiros provenientes da China, que estavam no mesmo voo, mereceram um tratamento especial. O primeiro rastreio deu negativo, mas as recomendações das autoridades nacionais são de um procedimento rigoroso para quem vem de países de alto risco. Nós vamos abrir uma ficha onde vamos tirar os dados dos pessoais e sabermos aonde é que vai se dirigir. Aí vamos fazer o segmento. Para o caso dos dois, o processo de registro sanitário e de migração foi demorado, tendo sido os últimos a deixarem o aeroporto. Em Maputo, CREI-SA procura por produtos desefetantes e de higiene face às medidas de prevenção do novo coronavírus. Aos que não têm condições para adquirir estes produtos, reforçam as medidas com sabão e cinza. É de origem chinesa, mas sente-se moçambicano. Chama-se Lourenço. Sabe das medidas de prevenção necessárias que devem ser tomadas face ao coronavírus e eis a razão que lhe levou a esta farmácia. Sabe todos, agora estão com medo. Comprou quantos desinfetantes? Eu comprei quatro carrafas de desinfetante, 60% de álcool. Na cidade de Maputo, não é apenas Lourenço que busca por produtos desinfetantes. Orlando é outro homem que quer ver sua família prevenida. Quando o encontramos, já tinha andado em três farmácias e ainda não tinha encontrado os produtos. Andei à farmácia de lá, do preço do M&M, aqui na Mocetong, aqui é a terceira. Esta técnica de farmácia explica que a procura tem sido maior nos últimos dias. Nos últimos dias a procura é maior, os pacientes têm procurado o álcool em gel, a máscara, a luva. De todas as formas, todos querem prevenir-se do coronavírus e lavar as mãos com sabão é uma das mais simples medidas. Lavamos as mãos. Antes de quê? Antes de levar, pegar qualquer prato ou colher. Não é apenas sabão. A cinza também vale. Lavamos com sabão e cinza. Até o momento em Moçambique não há registro de casos do novo coronavírus. Mas como o maior valor é a vida, mais vale prevenir do que remediar. E por isso, todas as medidas devem ser observadas. Por exemplo, quem não tem condições para comprar desinfetantes, pode recorrer a métodos mais simples, como lavar as mãos com água e sabão e ou cinza. São as recomendações das autoridades de saúde. Abdul Maniça, Romeu Carlos, STV.